Carlo Maria Vigano. Eu falei algumas vezes sobre este arcebispo, que é um homem de coragem, um homem admirável e que tem um caráter, sim, muito bom. Ele, enquanto o mundo, era tomado pelas trevas, pelas mentiras, cada vez mais, inclusive envolvendo pessoas que não deveriam, né, tecnicamente estar lá, vocês já vão entender durante esse vídeo. Ele se levantou com sua voz, se levantou nas redes sociais, se levantou escrevendo artigos, falando a verdade, aquela verdade que incomoda, aquela verdade que salvou muitas vidas, salvou a fé de muitas pessoas, aquela verdade que bate bem de frente com os grandes mentirosos e manipuladores da humanidade, que estão buscando destruir as vidas por aí e arrastar as massas à perdição. Carlo Maria Vigano. Esse homem tem que ser lembrado. E agora ele foi convocado para o Vaticano. Mas o que é que eles vão fazer com Carlo Maria Vigano? Porque ele bateu de frente com Bergoglio, ou conhecido como Papa Francisco. Hoje a igreja católica, ela vive uma grande divisão, progressistas e conservadores. Só que essa palavra progressistas, né, o progresso, ela é uma palavra que foi escolhida muito bem para poder esconder o que realmente está por trás desse progressismo, né, também termina com ismo. Bom, ele se levantou e o preço que ele está pagando é caro. Assim como cada um de nós que decidimos no nosso ambiente, da nossa forma, falar a verdade, nos últimos tempos estamos pagando, né, preços caros, mediante a nossa realidade. Cada qual um tipo de preço, né. Então, esse é o momento de trevas que o mundo está vivendo. Mas eu tenho uma notícia para você. O pêndulo está mudando de lado. Já começou. A mudança já começou. E muitos daqueles que praticaram coisas horríveis nos últimos anos, pagarão. Você pode ter certeza disso. Bom, vamos lá entender mais sobre esse vídeo. Eu peço a você que dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Bom, e só lembrando que a nossa rifa está no ar, tá bom, gente? Está chegando, aí está perto do dia. Então, da gente saber o próximo ganhador, já fizemos quatro rifas e a última foi um iPhone 15 Pro e a Isabel ganhou. Então, agora você tem a chance de ganhar um iPhone 15 e um Apple Watch. Isso mesmo. Ou você pode escolher R$6.000 no Pix. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai ser o primeiro link. Você clicou. Quanto custa o número, Renato? R$0,35. Mas se você usar esses botões verdes aqui, você tem os botões da promoção. Então, por exemplo, você pode pegar 300 números por R$68. Você tem 300 chances de ganhar. Combinado? Então, aproveita e boa sorte. Você pode ser aí o novo ou a nova sortuda, tá bom? Gente, vamos lá. Carlo Maria Vigano, este é o senhor. Provavelmente você já deve ter visto o rosto dele por aí. Eu mesmo já postei muito sobre ele, como eu falei aqui na introdução do vídeo. Quando ele corajosamente enfrentou o estado profundo americano, o estado profundo do Vaticano. Eu tenho uma teoria. Eu não posso falar pra você que essa é a verdade, mas também ninguém pode dizer que é mentira. Isso é falso. Porque eu posso desconfiar. O Papa Bento XVI era um Papa conservador. E eu lembro muito bem que ele começou a ser demonizado nas mídias, como um político comum. Como acontece. Quando querem derrubar um político, começam o quê? Todo dia matéria negativa contra esse político. E toma, 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 toma. E fizeram isso com o Papa. E aí, por um tempo, ele foi resistindo, resistindo. Até que chegou e começou grandes problemas a acontecerem dentro do Vaticano. Desde coisas simples até coisas mais complexas. Como, por exemplo, o sistema bancário fica fora. Há escândalos sendo revelados e colocando na conta dele. E esses escândalos continuam hoje, estão alguns deles piores e não colocam na conta do Francisco, por exemplo. E aí, eu lembro que deu uma falha geral no sistema bancário do Vaticano. Que quando você chega no Vaticano pra você visitar alguns lugares, é caro. O que não deveria ser. Você paga lá, por exemplo, 20 euros pra poder entrar no Museu do Vaticano e ter acesso lá a vários museus e a Capela Sistina. Então, isso tudo ficou fora. E são, cara, são milhares e milhares de pessoas que visitam ali semanalmente. É um negócio, assim, absurdo. E, assim, ficou esses problemas. O Papa, na minha visão, Bento XVI, foi forçado, foi levado, conduzido a renunciar. Por quê? Saiu um conservador, entrou um progressista, um esquerdista. E aí, a igreja aprofundou ainda mais na divisão. Porque existem grupos grandes, que talvez sejam a maioria, que pensam como o Carlo Maria Vigano, que são conservadores. E querem conservar os preceitos da fé como ela era, católica. E não aceitam essa deturpação que está acontecendo em vários sentidos. Então, ele está pagando um preço, porque ele foi convocado ao Vaticano para ser excomungado. Isso mesmo. Vou pegar aqui o post da Karina, que publicou lá na Rede X, tá bom? E escreveu, O arcebispo Carlo Maria Vigano é convocado ao Vaticano para ser excomungado. Monsenhor Carlo Maria Vigano, amigo dos fiéis e totalmente dedicado à igreja, partilhando Jesus Cristo em tudo, foi informado da sua convocação ao Vaticano. Isso mesmo. O arcebispo opôs-se à destruição da igreja, a coisas que foram feitas durante o flagelo que atingiu o mundo, né? E ao Papa Francisco. Bom, ele criticou o Papa pelas suas ações destrutivas contra a igreja e outros, como a China e o Fórum Econômico Mundial. Então, ele se opõe a essas coisas todas. Por isso, hoje é excomungado pela igreja católica. Aqui uma mensagem do Monsenhor Vigano na Rede X, ó. Abre aspas pra ele. O dicastério para a doutrina da fé informou-me com um simples e-mail do início de um processo criminal, criminal, extrajudicial contra mim, sob acusação de ter cometido o crime de cisma e de ter negado a legitimidade do Papa Francisco, de ter quebrado a comunhão com ele, com ele aqui, que eu acredito, esse com ele seria comunhão com Deus, que ele coloca maiúsculo, né? e de ter rejeitado o Conselho Vaticano II. Ah, o Conselho Vaticano II. Vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? E ter sido convocado pessoalmente ao Palácio do Santo Ofício no dia 20 de junho, né? Ou representado por um canonista. Suponho que a sentença já tenha sido preparada, dado que é o processo extrajudicial. Considera as acusações contra mim uma honra. Acredito que a própria formulação das acusações confirma as teses que repetidamente defendi nas minhas diversas intervenções. Não é por acaso que a acusação contra mim se refere ao questionamento da legitimidade de Jorge Mário Bergoglio e a rejeição do Vaticano II. O Conselho, olha agora, representa o câncer ideológico, teológico, moral e litúrgico, do qual a igreja sinodal bergogliana é a metástase necessária, né? Então, ele ainda tece mais críticas a Bergoglio, que vem fazendo isso com a igreja, na minha opinião, destruindo, né? E também o próprio Conselho Vaticano II, né? Existem alguns concílios, né? importantes pra gente aprender sobre, pra entender o porquê que a igreja católica, né? Chegou nesse ponto. E, meu amigo, você que é católico, não se sinta ofendido aqui pelos meus comentários. Eu não me oponho à sua religião, mas o que eu me oponho é ao sistema político e ao Estado profundo. Assim como aconteceu em várias nações, como, por exemplo, Estados Unidos, um conservador substituído por um esquerdista pra vir com uma agenda destrutiva. Isso aconteceu dentro do Vaticano. E é por isso que muitas coisas estão acontecendo, sendo levados à igreja católica e todo mundo. Por causa dessas decisões, e pessoas de coragem se levantam. E aí pagam um preço caríssimo. Essa perseguição contra o Carlo Maria Vigano não é de hoje, né? Então, assim que ele começou a se opor, a se levantar e falar, começou a grande perseguição contra ele. Essa é a grande realidade. Mas e o que foi, por exemplo, o Conselho Vaticano II? Ele foi um concílio ecumênico da igreja católica que foi realizado entre 1962 e 1965. E foi sob os papados de João XXIII e também de Paulo VI. Então ele foi o 21º concílio ecumênico da igreja e ele representou ali o quê? Esta mudança no conceito da igreja e indo ao chamado progressismo. Ou seja, comunistas, ali começou a infiltração mais pesada ainda dentro da igreja, com este pensamento totalmente de esquerda. Tá certo? E eles dizem que foi uma resposta aos desafios modernos e tal. Então alguns dos pontos, por exemplo, que eles chamam de teorias, né? Sobre o Conselho Vaticano. Eu separei aqui que diz assim, ó. Alguns críticos argumentam que o Vaticano II representou uma ruptura com a tradição anterior da igreja. Então rompeu completamente e é uma outra igreja, introduzindo mudanças que minaram a continuidade da fé católica. Outro ponto. Alguns grupos tradicionalistas acreditam que o concílio foi influenciado por forças externas e ideologias modernas, como o liberalismo e o modernismo, que procuram subveter a verdadeira doutrina católica. E que a infiltração de agentes comunistas ou também maçons no concílio para minar a igreja por dentro. Outro ponto também que dizem é que grupos, né? Como a Fraternidade Sacerdotal de São Pio, fundada por Dom Marcel, resistem às reformas do concílio, especialmente às mudanças litúrgicas e às novas abordagens ecumênicas e interreligiosas. Por exemplo, o Papa Francisco tem sido profissional nisso, né? E a gente fez até vídeo falando que ele tem preparado o caminho para o que está chegando e para, por exemplo, a igreja, a religião global, né? Misturando tudo. Bom, e para a gente finalizar outros pontos que também eles discutem sobre isso. Alguns teólogos e católicos progressistas acreditam que o concílio não foi longe o suficiente em suas reformas e que a igreja precisa continuar se modernizando para se tornar mais relevante no mundo contemporâneo. Então, ali foi uma mudança ideológica para a esquerda completamente, né? Só que tem muitos que dizem ainda que não. Como, por exemplo, o Papa Francisco. E ele vem fazendo essas mudanças hoje na igreja, né? Todos esses anos do papado dele, ele fez grandes mudanças indo ainda mais para a esquerda, tá? E para finalizar, né? As mudanças litúrgicas, em particular, continuam a ser o ponto de discussão acalorada, com debates sobre a forma ordinária após o Vaticano II e a forma extraordinária, rito tridentio da missa, né? Tridentino da missa. Então, são detalhes ali também importantes para a fé católica que eles mudaram completamente. Então, é isso que está acontecendo. E esse é um dos pontos-chave, né? Eu convido vocês a pesquisar sobre a Laudato Si, por exemplo, do Papa Francisco. Se você pesquisar e der uma lida e pegar as palavrinhas bonitas e ver o que tem por trás ali, é a encíclica, né? Essa Laudato Si. O que tem ali, você vai ver que é algo assim, realmente, o católico acordado fica de cabelo em pé e cai para trás. Essa é a verdade. Então, pesquisem também sobre isso para que você veja como que acontece. Eu vejo até alguns canais no YouTube de católicos que pararam de ir, né? Eu não estou aqui incentivando ninguém que você deva ir ou não deva ir para a igreja. Eu estou comentando o que eu vi. Tem canais e eles estão fazendo a igreja residencial, né? Dentro de casa. Então, só para você ver. Ex-padres, né? Padres estão fazendo e estão fazendo isso. Por causa desse movimento total. E agora, Carlo Maria Vigano, um homem de caráter, um homem de fé verdadeira, né? Querendo guardar os preceitos ali e ele sendo excomungado. Então, para você ver a que ponto nós chegamos nesse mundo. Mas isso tudo são os sintomas finais. Nós estamos vendo os últimos dias. Essa é a verdade. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, como eu falei no início. Esse pêndulo está mudando de lado e nós veremos uma reiviravolta muito em breve. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Deixe a sua opinião aqui que é muito importante. E o que você acha sobre essa versão do Vaticano sobre a liderança do Papa Francisco? Me diga aqui nos comentários. E ó, não esquece da nossa rifa aí. Você tem a chance de ganhar um iPhone 15 e um smartwatch ou R$6.000 no Pix. Link na descrição. Corre aí que ainda dá tempo de você participar. Até a próxima. Tchau.